Olá, belezuras e belezuras deste YouTube! Sejam muito bem-vindos aqui no meu canal. No vídeo de hoje, gente, vamos testar estes produtos aqui da Eudora, Eudora Soul, que são, na verdade, novidades para mim. Eu não sei se são, assim, muito, muito lançamentos, mas são um dos últimos produtos que a Eudora lançou. E tem bebê chorando lá em cima, gente, tá? Vou testar estes produtos, vou fazer esta make aqui pra vocês, então fica aí ligadinho e bora pro nosso vídeo. Mas antes, gente, se você ainda não se inscreveu no meu canal, essa é a hora, se inscreve agora e já deixa o meu like aí no começo do vídeo pro YouTube entender que você tá gostando dos meus vídeos, beleza? Agora sim, bora pro vídeo e bora ver aquele neném que tá chorando. Bora! Bom, gente, então a gente vai começar aplicando estes dois produtos aqui, ó, que são blushes líquidos da Eudora Soul, como eu disse pra vocês. Aqui diz o seguinte, é fácil de espalhar, textura leve. Aí, aqui, não diz mais nada, tá vendo? Não tem mais nenhum tipo de informação na embalagem. Ele contém, deixa eu ver se aqui tá dizendo, ó, já um ponto negativo desse produto é que não vem a quantidade, que vem só na caixinha. Se você joga a caixinha fora, você já não sabe o quanto tem, né? É, não tenho a mínima, assim, ideia da quantidade que vem aqui agora, gente. Não tenho, de verdade, mas tudo bem. Eu vou dar uma olhada nas redes sociais lá, eu vou entrar no site da Eudora e vou deixar aqui pra vocês a quantidade, tá? Esse daqui é na cor pêssego saudável e esse é na cor rosa coradinho, tá? Então, eu vou aplicar um de um lado e o outro do outro lado. Lembrando que esses produtos eu já fiz um primeiro teste, porque eu não queria trazer nada aqui pra vocês, assim, meio que as cegas, sabe? Eu não gosto muito disso, então eu já quis, já meio que deixar mais ou menos de um jeito, sabe? Eu vou colocar as duas cores aqui pra vocês, ó. Esse daqui é na cor pêssego saudável e esse é na cor rosa coradinho, tá vendo? O pêssego saudável, ele é uma cor um pouco mais fechada, é um pouco mais puxada pro terroso, vamos dizer assim. Eu gosto bastante dessa cor. E esse daqui é mais puxado pra um coral, tá vendo? Então, vamos fazer assim, eu vou aplicar desse lado, eu vou aplicar o coral, o coradinho. Vou aplicar aqui, com os dedos mesmo, tá? Então, eu já vou, enquanto eu tô aplicando, eu já vou falar o que eu já percebi desse produto pra vocês. Ele seca na pele. Pra quem tem problema, assim, de não saber aplicar blush cremoso, de... Desse lado eu tô aplicando o pêssego saudável, tá? Pra quem tem problema de aplicar blush, assim, cremoso, que não sabe, que mancha e tal, esse é um produto bem fácil de aplicar. Ele não mancha, ele não é hiper, ultra, mega pigmentado. Ele seca na pele e ele faz, você consegue construir camadas com ele, ó. Esse lado aqui já tá começando a secar, você espera uns minutinhos e aplica de novo, que ele seca. Olha, ficou bem bonito, olha que bonito que fica na pele. Bem cara de saúde mesmo. Agora nós vamos testar as sombras, tá? Eu tenho essa daqui, ó, que essa daqui é na cor rosa, ó, rosa, terra cota e essa daqui vem como dourado, mas é um nude, na verdade, né? Então tá, então eles vêm assim, ó, gente, vem nessa embalagem que eu achei super fofa. E um lado é mate, que esse lado é mate e esse lado é dourado, tá? Vou fazer aqui na minha mão o swatch de todos eles e já volto pra mostrar pra vocês. Bom, gente, aqui estão as cores, ó. Esse daqui é o que se diz como cor dourado, tá vendo? Esse é o mate e esse daqui é a cor cintilante dele. Olha como ele brilha, ele é bem brilhoso, na mão pelo menos, né? Eu já testei eles nos olhos. Esse daqui é na cor terracota, ó. Esse aqui, todos eles têm brilho, mas também tem um fundo de cor bem bonito e esse é na cor rosa, tá? Então agora eu vou aplicar aqui nos meus olhos. Eu vou começar aqui esfumando com esse daqui, que é o dourado, que na verdade é um nude. Vou começar esfumando com esse que é... Deixa eu pegar aqui um pincel. Que é o mate dele, né? Que não tem brilho, né? Eu não sei se é mate, mas não tem brilho. Bom, vou começar aplicando aqui. Ó, gente, eu apliquei nos dois olhos. Olha que bonito que ele fica. Ele, deixa eu falar, agora ainda tá molhadinho, mas ele seca, tá? Ele seca e ele fica bem sequinho. Eu não sei se ele vai aceitar, não lembro se ele aceita duas camadas, mas ele fica bem bonito, super fácil de espalhar. Tem o da Bruna Tavares que eu já testei e esse daqui é mais fácil de espalhar do que o da Bruna Tavares, tá? E em compensação, também ele é muito mais discreto. O da Bruna Tavares é bem mais pigmentado, né? Tem um lado bom disso, que o da Bruna Tavares é mais pigmentado, só que você tem que ter um certo cuidado. É, vamos dizer assim, que pra uma pessoa que sabe se maquiar, uma pessoa mais profissional, o da Bruna Tavares é a melhor opção. Então, pra quem não sabe se maquiar não tem tanta, assim, experiência, esse daqui é a melhor opção, porque ele é menos pigmentado e ele esfuma super bem, ele é muito mais fácil de ser trabalhado, tá? Agora, eu vou pegar esse daqui, que é o Terracota, e eu vou só aplicar aqui, assim, só pra gente ver se ele aceita uma outra camada. Vou pegar aqui uma quantidade bem generosa, ó. Deixa eu virar aqui o espelho. Ó. Vou depositar assim, ó. Ele aceita outra camada, e olha que bonito que ele fica. Eu vou voltar com outro pincel, só pra dar uma esfumada aqui no final. Ficaste muito bonito. Agora, eu vou pegar esse daqui, que é na cor rosa, eu vou pegar esse de brilho aqui. E aí, eu vou pegar com o dedo, assim mesmo, ó. Ó. Eu vou aplicar aqui, ó. Pra vocês verem o brilho. Vocês não liguem, porque está uma barulheira de moto, e eu estou com a porta aberta, porque está muito calor, viu, gente? Teremos alguns barulhinhos pelo calor. Não tem como deixar essa porta fechada. Pra abafar o barulho. Olha que bonito que ele fica. Olha. Nem precisa de muita coisa, tá vendo? Olha, ele se esfuma sozinho. Olha. Olha. Ficou lindo, amei. Agora, a gente vai pegar desse daqui do dourado de novo, e essa cor aqui, que é bem brilhosa, e a gente vai passar aqui no cantinho interno, aqui, ó. Ó. Que bonito. Só pra fazer uma iluminaçãozinha. Aqui. Bom, gente, agora, só pra ver se a gente tiver, assim, se esse produto, ele é realmente, assim, um produto multifuncional, eu vou testar esse daqui, que eu testei aqui em cima, eu vou testar aqui pra ver se ele serve, assim, de tipo de iluminador, sabe? Vamos lá. Ó, ele espalhou fácil, tá vendo? Só que, assim, daí não dá, talvez, pra vocês verem. E aí, vocês estão vendo, assim, parece que vocês estão vendo um glow. Mas, na verdade, ele tem bastante partícula de glitter. Ele até que ficou bonito, sabe? Mas tem muita partícula de glitter. Eu não sei se... Eu acho que pro dia a dia não ficaria assim, pro dia a dia só, né? Ele não ficaria assim tão bonito, sabe? E também outra coisa que eu não gostei muito nesse produto é o aplicador dele. É, você tem que ir ficar indo e voltando várias vezes pra tirar o produto, que ele é bem difícil de ser retirado. Então, eu acho que eu vou... Mais pra frente, eu vou ter que retirar esse negocinho daqui, tá vendo? Que você retira pra sair o produto mais fácil. Vou ter que retirar. Ele... Ele segura bem o produto lá dentro, sabe? Pra não ter desperdício, só que ele acaba que não tira quase nada de produto. Olha, tá vendo? Ele fica bonito, ó. Mas, pessoalmente, ele ficou muito, muito glitter e bem esbranquiçado, tá? E aí, mais uma coisa pra gente ver se tudo isso é muito multifuncional. Vamos testar esse daqui como batom, porque eu ainda não testei ele nos olhos, né? Então, a gente vai testar como batom. Olha, gente, ficou bem bonito como batom. Gostei bastante dele como batom. A gente nunca para por aí. Vou testar esse outro aqui, ó. Vou passar ele bem aqui assim no meinho, sabe? Pra gente deixar ele com brilhinhos. Pessoalmente, tem mais brilho. Mas, olha, ficou bem bonito o batom. Hum, adorei. Gente, e esse foi o resultado da Make usando os produtos que eu... Novidades, assim, entre aspas, né? Novidades pra mim, pelo menos, da Eudora, da Eudora Soul, que foram os blushes e as sombras, tá? Na verdade, eu gostei. Eu acho que eu já meio que dei minha opinião de todos os produtos lá no começo. Gostei de todos os produtos. Achei produtos fáceis de serem usados. Eles não são produtos muito baratos. Vou deixar o preço pra vocês. Não são produtos muito fáceis, muito baratos, mas são produtos que eu acho que valem muito a pena serem comprados, que eu acredito que todo mundo vai conseguir trabalhar com eles, mesmo quem não tem muita experiência, tá? Então, essa é a minha opinião. Depois me conta aí se vocês já têm esse produto, se vocês já adquiriram esse produto, se vocês gostaram, se vocês não gostaram, se vocês acharam fácil de trabalhar, me conta aqui nos comentários. Beleza? Então é isso. Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo, gente. Beijo. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.